Padre Fábio, sou filha adotiva, amo minha mãe adotiva, meu pai que já faleceu, porém de vez em quando fico me questionando a respeito dos meus pais biológicos. Eu não tenho nenhuma notícia deles e nem quero aproximação, a não ser que eles me procurassem um dia. Digo isso porque sinto que não amo, que eu não os amo e também porque eles nunca procuraram saber como estou. Então ele pergunta, é errado não amá-los, padre? É errado não querer saber onde eles estão? Quem que é essa aqui? Andréia. Andréia, amor nunca pode ser fruto de obrigação, né minha filha? Eu sempre digo também, paternidade e maternidade não é apenas uma função biológica, não é só você colocar no mundo. De maneira que se você foi colocada no mundo por uma mulher, mas nunca teve um contato com ela, é claro que existe uma raiz ali, que pode desenvolver-se numa boa relação de amizade, uma boa relação afetuosa, mas isso não é determinante. O fato de ter saído da barriga de alguém não é garantia de vínculo, poderíamos dizer assim. Então não se culpe, porque na verdade a boa experiência que você teve com seus pais adotivos preencheram aquilo que seria a necessidade de pai e de mãe, né? Essa experiência de você estar ao lado, de ser cuidado, de ser amado, é isso que traz a autoridade do afeto. Afeto não é obrigação. Não adianta alguém olhar pra gente e falar, ó, me ame, seja meu amigo, né? Não, não adianta. Amizade não nasce assim, na obrigação. A gente é amigo, a gente pode até tratar respeitosamente as pessoas, e a gente o tempo todo faz isso, mas definitivamente não são amigos da gente. Amizade é aquele vínculo mais estreito que você constrói com quem você quer. Você ainda é livre para estabelecer os seus laços afetivos. Ninguém pode ultrapassar as fronteiras daquilo que é seu, da mesma forma como você também não tem a obrigação de ultrapassar fronteiras que você não queira. O fato de ter esse sentimento, né, será que é pecado não amar? Não, não é pecado. Porque você também, como é que você vai amar alguém que você não conhece? Agora, é nobre da sua parte, minha filha, ter uma relação respeitosa, caso você venha descobrir quem é a sua mãe biológica. Se um dia você descobre que ela sabe onde ela mora, sabe quem ela é, e se o seu coração lhe pede isso, vai, procura, conheça. Em comum acordo com a sua família, né, com aquela que lhe fez crescer, com aquela que está do seu lado, é sempre bom. Mas não se obrigue a nada. E nem tenha isso dentro do seu coração de que você é obrigado a amar alguém. Não, na vida a gente não é obrigado a amar ninguém. A gente precisa se respeitar, a gente precisa se tratar bem, mas o amor, ele é dom, ele nasce naturalmente. Às vezes a gente se cobra tanto na vida, né, ou porque a gente quer que o outro... A gente sofre muitas vezes, por quê? A gente quer ser querido pelo outro, ou porque a gente quer que o outro nos queira bem. Falei a mesma coisa em duas frases, né? Não. A gente quer que o outro nos ame, ou... Então o outro quer que a gente os ame. Então são duas formas de sofrimento. Quando você fica implorando o afeto do outro, ou quando o outro fica implorando o afeto por você. Porque causa até repulsa, né? Eu particularmente sou assim. Se a pessoa é pegajosa demais, em dois tempos eu já não aguento mais. Eu acho que tudo é uma questão, tem que ser medido. Porque senão, se você sente que a pessoa está invadindo o seu mundo, pronto, já é o suficiente para eu criar barreiras. Não gosto mesmo. Eu acho que o mundo da gente, ele tem os limites. Ainda mais a gente que é público. Você que também tem a sua vida muito pública, né? Você sabe muito bem o quanto é ruim uma pessoa ficar invadindo a sua privacidade. Aquele espaço é seu. Aquele espaço é... Você está com a sua família, você está com a sua mãe, sei lá. Alguém fica invadindo. Não, não tem direito. A gente se cumprimentar, ser simpático, papapá. Mas agora, querer que você seja amigo dela, querer que ela entre na sua... Não. Não. Afeto, a gente não é obrigado. Amor não é fruto da obrigação. Nasce da gratuidade, do processo natural da gente se querer bem. Isso é o sentimento mais bonito que nós podemos ter. A repulsa é uma das piores coisas que a gente pode experimentar. Então, equilibre isso dentro de você. Não tem amor, mas que também não tenha repulsa. Você não é obrigado a amar, mas também não precisa repulsa. A repulsa é um sentimento muito ruim. E se ela existe, é preciso que a gente cuide para que aquilo não cresça dentro de nós, né? Mas isso muitas vezes acontece. Às vezes até mesmo com irmãos. Às vezes a pessoa não se dá bem com os irmãos. Se dá muito melhor com outro amigo que descobriu ao longo da vida. Tem muito mais intimidade com aquele amigo. Isso não tem que ser causa de culpa para ninguém, minha gente. Não é causa de culpa para ninguém. A gente precisa saber respeitar isso dentro de nós. O amor é muito mais do que ficar paparicando o tempo todo. Não. O amor pode ser uma postura respeitosa. Mesmo que aquela pessoa não faça parte da sua vida mais. se por alguma razão foi embora, nunca mais viu. Mas o respeito precisa continuar tendo.